Opa, galera, antes de começar o vídeo aqui, velho, eu quero pedir a todos vocês, mano, a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, mano, e também, galera, deixar o like nesse vídeo, tranquilo, mano, que você fazendo esses três passos, mano, vai tá me ajudando demais, tranquilo, mano, e lembrando, se você fez esses três passos, mano, meu, muito obrigado, mano, eu quero me agradecer demais, beleza, mano, que isso daí me incentiva a trazer mais vídeos aqui no canal de kit, de pig, de, mano, do que vocês quiserem, mano, vou até fazer uma votação depois lá, mano, perguntando o que mais que vocês querem ver aí no canal, beleza? Beleza? Então, galera, mano, agora continue com o vídeo, mano, e comente aí, mano, o que vocês acharam aí, mano, comente também se tiver mais código novo, assim, no kit, beleza, mano, que eu vou tá vendo todo mundo aí, vou tá dando um coraçãozinho, tranquilo? Então, velho, agora continue com o vídeo, tchau! E aí, galera, no vídeo aqui, mano, é isso aqui pra mais um vídeo de kit, velho, e é o seguinte, galera, é, no vídeo de aqui, mano, eu vou tá mostrando pra vocês um código, mano, que te dá 150 mil queijos, velho, isso mesmo, galera, vocês não ouviram errado, mano, que é o código, mano, eu vou mostrar pra vocês já já, velho, antes disso, mano, eu vou pegar minha skin aqui, mano, que eu sem querer, querendo mostrar uma skin ali que eu não devia ter mostrado, né, mano, mas em breve vai ter um vídeo dela, vocês aguardem aí, beleza? Mas, enfim, galera, ó, vamos aqui pegar, cadê, ó, cadê a última lá, a lava aqui, ó, eu gosto dessa aqui de lava, tem partícula nela, eu gostei dela, mas, enfim, galera, eu vou pegar ela aqui, mano, e, velho, é o seguinte, mano, o código é o seguinte, vocês vão digitar o seguinte código, ó, desse jeito que eu tô digitando, hein, galera, ó, com a letra maiúscula, hein, respeita a letra maiúscula, velho, senão não vai ter como você conseguir gerar o código e vai dar errado, beleza? Kit, é, rap, dance, desse jeito, galera, ó, desse jeito, tá vendo, ó, kit, rap, dance, beleza, mano? Vocês digitando desse jeito aqui, mano, respeita a letra maiúscula, velho, você tem que colocar a letra maiúscula no K, no H e no D, e no E aqui, em vez de CE, você vai colocar 3, tranquilo, galera? Kit, rap, dance, vamos clicar em Enter, mano, tá lá, mano, 150 mil queijos, eu fico assim com, deixa eu ver aqui, mano, 5 milhões de queijos agora, mano, GG. Então, velho, eu tô aqui no Party Mode, mano, porque todo mundo sabe que lançou um novo modo aqui, velho, tô junto com o E-Bus pra me ajudar, E-Bus, ah, velho, sério, mano, uma Race Tower, tanta coisa pra mim, mano, tanta coisa. Tanto modo de jogo, mano. Então, ah, não, velho, aí eu não gostei não, galera, podia ser um Hide and Seek, que eu podia ensinar um bug já pra vocês. Ó, ó, mistério aí, mistério aí, mistério aí. Ó, deixa eu ver aqui, mano. Olha aqui, olha aqui, mano, olha que eu tenho, mano. O que que você tem? Você conseguiu, você comprou o trampolim, ó lá, galera, olha que dói. Comprei. Haha, você tem um trampolim agora, muito da hora, velho. Mas, beleza, já tá acabando a partida, galera, já tá suave aqui, mano. Só vou ficar fazendo esse parkourzinho aqui, né, mano, só pra passar o tempo mesmo, ó. Vamos pular aqui agora, perfeito, mano. Mudou bastante coisa, pra falar a verdade, tá, galera? Faz tempo que eu não jogo aqui, mudou bastante coisa, pelo que eu estou vendo aqui. E, mano, esse Gio tava vendo a E-Bus jogar aqui. Você lembra, E-Bus, que você caiu... Não, 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 aquele mapa era horrível, mano, nunca mais. Era horripilante, mano. Mas, enfim, galera, aqui, ó, vocês podem ver, mano. Mano, eu nunca saio, né, eu não sabia que existia essa animação no kit dele escalar a parede, velho. É bizarro, mano. Mas, enfim, galera, aqui, ó, eu não sabia que existia essa animação. Mas, beleza, ó, já caí tudo também, E-Bus. Meu Deus do céu, velho, tem que fazer tudo parkour aqui de novo, mano. Mas, ainda bem que eu caí aqui, velho, aí não cai tudo, mano. Porque, né, pelo amor de Deus, mano. E eu acho, velho, que eles terem tirado a primeira visão, acho que foi um pouquinho ruim nesse modo. Até que nesse modo eles podiam deixar, né, E-Bus, fala aí, mano. Isso, é verdade, não tem como você bugar isso aqui. Né, mano, se você quiser sair do mapa, né, cair pro Void aí, né, mas, enfim, acho que ninguém ia fazer isso. E aí, beleza, mano? E aí, beleza? Tá aqui. Ó, agora vamos aqui, beleza. Beleza, beleza. Eu tô com a crowbar, mano. Você tá com a crowbar, Bus? O que você vai fazer com a crowbar, né, Bus? Tá, cara, na tua cara. Aí, ó, passei, Bus, GG. Vamos, tá aqui. Vamos continuar aqui, ó. GG, mano, ó, tô na fase azul aqui. Eu acho que, eu nem sei se eu sou o primeiro, velho. Eu nem sei, mano, mas eu só sei que... Ih, E-Bus, olha lá, ó, já tá com aquelas fases lá que você ama, adora. Olha isso daqui, galera, meu Deus. Olha, achei uma tábua aqui, E-Bus, vou pegar ela. Peguei a tábua. Olha o tamanho da tábua, velho. Vapo, ainda bem que dá pra desequipar. Vapo. Mas, beleza, galera, vamos continuar aqui. Ah, já vai acabar, mano, 10. Aí não é votar Raiden de Seek ali pra ficar bem suave, tá, galera? E aí, eu vou ensinar um bug pra vocês agora, tranquilo, mano? Eu nem sei como é que faz aquele bug. O E-Bus manja mais do bug do que eu. Mas, enfim, galera, vota play aí. Vai rápido, E-Bus, antes que, né? Antes que os caras votem aí, é... Esconde, esconde. Antes que eles votem em Race Tower, velho, ó. É, mano, eu acho que parte mode, antes que eu devia tirar esse negócio aí, já devia ir direto pra votação, né, mano? Mas, assim que eu tiver no jogo, eu volto, tranquilo? Beleza, galera, voltei aqui, mano. E o bug consiste no seguinte, velho. Vocês vão apertar a T, vai lá... Aqui, mano, ó, perfeito. Eu tô com a perfeita forma aqui, ó. Vocês vão fazer o seguinte, mano. Vão subir aqui em cima da casa primeiramente. Eu que sou burrão e não devia ter apertado o T ali fora. Porque, né, mano, ó. Mas, mano, vocês podem... Ah, velho, na moral, mano, olha isso aqui. Como é que eu vou sair com esse tronco agora? Já era. Não, eu tô preso, mano. Eu tô preso aqui em cima dele, ó. Mas, enfim, galera, a ideia é essa daqui, mano. Vocês vão ficar fazendo clone e pulando até subir lá em cima, ó. Eu abusei a esperta, ele já subiu a casa ali. Mas, enfim, ó. É verdade, o bug está se ferrando ali. Nossa, isso é um cofre, velho. GG pra você. Ah lá, galera, ó. Vocês vão fazendo isso aqui, mano. Vocês vão conseguir subindo, beleza? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ah, velho. Meu Deus, galera. Ah, não, mano. Eu não acredito nisso, não, mano. Pô, que de sacanagem isso daí, mano. Não, mas esses negócios que os caras não são. Ó, mano, tem um inscrito aqui na sala, mano, ó. Mister Oil acompanha o seu canal. Valeu aí, mano. Tamo junto aí, velho. Um salve pro Aether Thor, mano. Eu não sei falar o nome dele. Mas um salve pro você, mano, se você estiver vendo esse vídeo aí, ó. Que da hora, mano. O cara apareceu no vídeo. GG pra ele. Mas, enfim, galera. Eu vou dar um give up aqui, porque não tem muita coisa pra se fazer ali. Eu vou expectar o Ebussa aqui, ó. Cadê, Ebussa? Você tá aí, ó. Ah, não, ah, não, ah, não. Mentira, Ebussa. Não dá, mano, né? Ah, galera, eu vou dar uma pequena pausa aqui, velho. Na hora que esse kit aqui, porque eu sei que ele é pro ou não, né, mano. Eu vou, na hora que ele pegar todo mundo, eu volto aqui com o vídeo, tranquilo? Beleza, galera. Voltei aqui, mano. Agora, dessa vez, acho que vai dar tudo certo, mano. Eu espero. E, mano, é o seguinte. Pra vocês fazerem esse bug, é fazer o seguinte. Vamos subir aqui em cima dessa casa, velho. Rezem. O que será que eu vou virar, mano? Tô rezando aqui, galera. E... É, até que é bom, até que é bom, até que é bom. Então, ah, mano, não foi. Ah, velho, nossa senhora, mano. Você colou numa... Ah, consegui. Consegui. Olha aqui. Ah, mano, eu virei um objeto mó ruinsão, velho. Olha isso aqui, bolso. Pelo amor de Deus. Ó, ó, ó. Deu. Tô aqui em cima. É mesmo? Só de ser coisa aí no meu objeto, mano? Olha aí. Olha lá fora, velho. Lá fora, você vai ver. Pera aí que eu... Ah, não consigo, velho. Olha ali no teto, mano. Olha ali no teto. Caraca, GG, velho. Mas, enfim, galera, é isso daí mesmo, bug. Não tem muito segredo, não. E, mano, acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que esse clone meu tá aqui. Você conseguiu só subir com o mouse normal? Nem preciso de... Sim, sim. Não, não, não. Preciso de novo. Só precisou, tipo, você tem que ter um pouquinho de parkour. Beleza, galera. Aqui, ó. Tô com o mouse normal, mano. E aí? Ah, velho. Ei, ei, mano. Tá, velho. Mas é mais ou menos isso daí, o bug, velho. Se você for o item, você vai ficar fazendo o clone. Que dá certo também, ó. E olha aqui, a gente faz... GG, galera. Tamo aqui em cima da casa, mano. E tá aí, mano. O modo pra você ficar imortal aí, mano. É no... Como é que fala? No Hide and Seek, né? O kit vai ficar louco pra te pegar. Ele não vai conseguir, porque aquele negócio lá vai sumir daqui a pouco. E é isso daí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse bug, né? E olha lá o kit ali embaixo, né? Botando trap, porque eu não vou pular lá. Mas, enfim, olha que da hora, é busso. Ó, vamos fazer uns emotes pra ele aqui, ó. Vamos ficar... Eu tô subindo aqui. Será, mano? Eu acho que esse daqui me... Ah, agora viram igual o seu, ó. Que da hora. Não sabia disso, né? Ó, aí dá pra gente subir, galera. Dá pra gente ir embora. Dá pra gente sair do... Eu acho que dá pra gente sair do mapa, se não me engano, é busso. Eu não sei ainda. Não testei isso. Eu não vou testar agora, não. Ah, velho. Olha isso daí, mano. Eu já fiz mó porrada. Olha, busso. Tem uma passarela aí pra você, ó. Desce aí. Mano, o ruim que você é coisa... Você não pode usar emoji, velho. Isso daí que é ruim. Ah, não. Como é que você vai usar o emote? Usando, aí? Olha, busso. Como é que eu fiz isso? Como? Dá conha. Não dá. Eu usei já. É rápido. Dá conha, gente. Não, não. Meu Deus, eu quase caí agora, velho. Mas enfim, olha lá. Acho que dá pra escalar, se não me engano. Deixa eu ver. Acho que tem como... Ó, pera, deixa eu ajudar. Eu vou te ajudar. Ai. Ai, para. Põe um objeto aqui embaixo. Aqui embaixo, busso. Ai, caramba. Mas, mano... Mas, mano... Vamos ver. Aí, ó. GG. Ah, ok. GG. GG, galera. Então, mano, vocês podem ficar aqui, mano, fazendo o que vocês quiserem aí, junto com seu amigo, ou sei lá, sozinho mesmo, beleza, mano? E, velho, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, mano. Espero realmente que vocês tenham gostado. Espero que o código ajuda em vocês, tranquilo, mano? E é isso daí, busso. Você quer falar alguma coisa? Se inscreve, de novo. É, mano, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos, velho. E, lembrando, mano, se você não escreveu o código do jeito que eu escrevi aqui no vídeo, não vai estar funcionando, beleza, mano? E é isso daí, galera. Até o próximo vídeo, mano. Provavelmente amanhã eu vou te mostrar... Eu vou mostrar um negócio ali que estava no meu negócio. Vocês vão ver, mano. Vocês vão ver amanhã. Então, é isso daí, galera. Valeu, falou, fui e tchau.